Que história é essa com o Andy Summers ter falado a dança da tua voz, hein? Como é que você conheceu o Andy? Cara, eu estava fazendo uma turnê em 2002 com o Bossa Cucanova, né? Que é um turnê ali, Estados Unidos, Europa, Japão, né? Conhecendo tudo assim, de uma vez. Não, na verdade, assim, em 2002 foi Europa e Japão. Depois a gente fez outras viagens em 2005 no Grammy. Então a gente estava nesse... E sempre quando a gente... Não sei se vocês sabem, nos bastidores, quando a gente vai fazer show, a gente não fica ensaiando uma música do show, né? A gente fica tocando outra coisa. É muito comum. Então o Menesca com a guitarra dele e eu com a voz e o pessoal lá montando o som e tal. Então, assim, tinha sempre um momento que eu e o Menesca ficávamos no camarim. E aí a gente, sei lá, passando pela Itália, aí a gente se lembrou do Stater, né? Aí a gente começou... Eu fui procurar a letra e tal, não sei falar italiano, mas depois eu fui aprender. A gente passou pela Espanha, aí veio a... Depois eu mostrei o Menesca, o coração partiu, que eu sou alucinada por essa música. E aí a gente foi no... A gente estava em... Nos Estados Unidos foi, isso é wonderful, né? Algumas coisas, ideia dele, outras coisas, ideias minhas. Quando a gente estava em Londres, aí a gente ia pensando, né? Coisas... E a gente começou a pensar em fazer um disco, né? Que ia se chamar Cris e Eu. Mas aí a primeira pessoa que falou Cris e Eu, aí Cris e Não Dá, e virou Eu e Cris, para poder soar bem, né? E aí eu falei, pô, Menesca, tem uma música, tem uma banda que eu adoro, The Police e tal. Aí eu mostrei Rock Sand para ele, que eu achei que tinha a ver com a gente. Eu falei assim, Cris, pô, não dá para fazer, cara, essa música. Não tem nada a ver com a gente, assim. Não é que a música seja ruim, mas eu não consigo imaginar a gente poder adaptar essa música para o negócio de, assim, de voz e guitarra, entendeu? Aí, beleza, a gente chegou no Brasil. O George Michael lançou um Songs from the Last Century. Cara, que ele gravou, e ele gravou Roxanne bem mais lentinha. Aí eu mostrei para o Menesca, eu falei, Menesca, tem uma outra leva de músicas, né? Ó, aquele, pô, essa é maneira. Eu falei, então, vamos fazer. Aí depois que a gente gravou, eu falei, Menesca, sabe aquela música? Era aquela que você não tinha gostado. Ele falou, gente, mas era completamente diferente. Eu falei, pois é, eu tinha tido uma ideia de fazê-la, mas a gente fez meio Blue Boss, assim. E essa gravação chegou até o Andy Summers, né? Através do Luiz Paulo. E que, inclusive, o Andy Summers está no Rio de Janeiro. Hoje, no Vivo Rio tem, eu sei que hoje já não vai, né? Já não vai, já vai ter passado, né? Mas vai ter o, um show chamado Call the Police, que é o Rodrigo Santos cantando, né? Com o, é o, é tipo assim, o repertório do The Police com o Andy Summers, entendeu? E o Rodrigo Santos tocando baixo e cantando, enfim. Aí chama Call the Police. Cara, Call the Police é ótimo. Agora, vem cá. Quero saber se o Menescal gostou da guitarra do Andy. Ou ficou só no soft, soft. Ele se amarrou. Aí o Andy falou assim, pô, cheguei numa loja ali em Boston, tipo, sabe? Uma loja, assim, mas entra, né? Aí, ele pegou a guitarra e falou, caraca, que coisa... Ficou impressionado com a guitarra, entendeu? Aí comprou três. Eu gosto disso. Eu pari o mesmo. Eu pari o mesmo. Mesma coisa. Não, faria a mesma coisa. O Menescal, ele tem muitas, mas assim, você compara muitas do Menescal com muitas do Andy Summers, é completamente diferente, né? É, a ordem de grandeza é diferente. E tem um negócio assim, também do Andy, que pra mim foi, assim, surreal, foi encontrar com o... Porque eu encontrei com o Andy Summers, o Menescal já tinha encontrado com ele, ele falou, vamos fazer show, ele falou, eu posso em outubro, beleza, e tal. Aí, eu cheguei um dia antes pra estudar com o Andy Summers as músicas do The Police, que eu ia cantar, ia ter voz e guitarra. E o Andy não queria saber das músicas do The Police, ele queria ensinar as músicas de Bossa Nova. E tem um negócio, às vezes, uma diferença da escrita, de um lugar pro outro. Então, o Andy não tava entendendo alguns acordes, porque a escrita é diferente, ele tá acostumado a escrever, né? Com uma... A simbologia, né? Das cifras ali. Aí, eu falei, ó... Eu falei, eu toco mal o piano, mas eu sei tocar os acordes. Eu comecei a tocar, o Andy começou a tocar ali, comecei a tocar os acordes, eu falei, ó, esse acorde é tal. Aí, né? São essas as notas. Eu falei, né? Nona aumentada, aqui, enfim. Fui falando lá, dando aula de Bossa Nova. Que ele realmente não queria passar as músicas do The Police, né? Porque ele tava muito fissurado em tocar as músicas. Aliás, sempre, né? Não é a primeira vez que ele vem pro Brasil, ele sempre vem, adora as músicas. Tocar a música brasileira. Cara, quando, de repente, assim... Eu me dou conta, tô eu tocando a... A harmonia de... Chega de saudade, o Andy Summers tá solando, cara. Tipo, não tinha celular, assim, na época também, sabe? Tem certeza. Mas assim, foi... Cara, tipo... Aí eu fiquei, sabe? Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Será que é de verdade mesmo? Cara, tem umas coisas que são sensacionais, né, cara? Isso aí... Pena que aquelas coisas que acontecem, a gente hoje, a gente grava tudo, né? Mas, puta... A experiência também é única. Quem viu, viu. Só tava eu e ele. É, então, vocês dois, maravilhoso. Maravilhoso. É, foi realmente, assim... Era um ensaio só nós dois e o pessoal chegou no dia seguinte, né? Mas, assim, a gente teve... O produtor conseguiu, depois que passassem as músicas comigo, eu gravei numa fita cassete. Não tinha MP3 ainda, pelo menos eu não tinha. Porque tem muito tempo essa primeira vez, né, que a gente se encontrou. E depois é que gravou o DVD United Kingdom of Ipanema e tal. Mas esse primeiro, que é a Moçã Mudança na United Kingdom, do Andy Summers, e o Ipanema e o Menesca. E aí, enfim, eu sei que eu fiz essa doideira, mas a gente passou as músicas do The Police. E eu, assim, gente, eu fingi que tava tudo normal, sabe? Porque eu tinha um trabalho ali pra fazer. Aí, quando eu cheguei no hotel, que eu fui, botei ali pra... Aí, a parte do The Police, eu gravei, né, que eu queria poder ensaiar, né? Porque ele sabia as músicas, eu... E cantar no tom do Sting, tinha essas coisas também. Então, eu já tinha... Eu sabia mais ou menos as músicas, já tinha estudado e tal, mas eu queria ouvir o ensaio. E, assim, quando eu comece... Aquela introdução do... Então, assim, cara, foi o auge. Eu cheguei no hotel, eu saí pulando na cama, eu falei, caraca! Porque, assim, na hora eu tinha que manter a pose, né? Não foi caraca que ela falou, Serginho. Caralho! Porra! Espera aí, deixa eu fazer uma pergunta que é pertinente aqui, Serginho. Ô, Cris, que ano que foi isso? Brincadeira, brincadeira. Cara, não faço a menor ideia. É brincadeira. Cara, eu teria que fazer uma pesquisa sobre mim mesma. É verdade, eu tô falando isso de sacana. Cara, é muito bom. Só um comentário meu, Roxane é uma das melhores pra mim, do Police. Eu gosto muito. Sensacional. Cara, eu gosto de Police, eu gosto de tudo. Eu tinha um aluno na época que tinha um negócio chamado... Era tipo uma coletânea que chamava Message in the Box. Era tipo uma capa dura, acho que eram quatro CDs, com todo o repertório. Eu ouvi todas. E tem essas coisas, assim, desses momentos, assim... A Edição, eles é um rockstar, né? E, assim, com Bossa Cucanove e Menescal, eu tive um momento rockstar, assim, tipo popstar, né? Que a gente foi fazer, como a música brasileira é querida, assim, né? Então, a gente, com Bossa Cucanove, fazendo um show na Espanha, em São Sebastião. A gente ia por um... Por debaixo, assim, o show era na praia. Então, a gente saía, meio que tinha uma escada subterrânea pra gente sair já no palco. A praia lotada, assim, tipo, um mar de gente. Não tão grande, assim, como a praia de Copacabana, por exemplo, né? Mas estava lotado, assim, e a gente fez o show, a galera, assim... Cara, aí a gente foi sair e o Menesca, assim, ele é meio que um pouco tímido, assim, pra essas coisas. Mas tinha uma galera, assim, jogando no carro, sabe? Menescal preocupado se ia machucar. Pô, uma motorista, assim, gente boa, tranquilão, sabe? Falei, gente, a música brasileira, sabe? Dando essa... Então, como é bom, né? Você está representando uma das coisas que o Brasil tem de mais legal e, poxa, poder conhecer o mundo inteiro, sabe? Até o Kuwait eu fui tão, assim, que é um lugar que eu jamais imaginava, né? Os cinco continentes e um pedacinho, assim, que eu achava mais difícil de entrar. De repente, também fui, assim, muito especial, sabe? Mas isso é muito bizarro, né, Cris? Como é que a gente, lá fora, como é que a música brasileira é reconhecida e como ela é maltratada aqui dentro, né? O brasileiro realmente é foda, né? Putz grila, cara, o povinho difícil. Cacete. Não tem aquele negócio que, às vezes, as pessoas são mais... Tratam melhor quem é mais distante? Tratam melhor quem é mais distante.